Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui no Paulinho, estamos aqui com o Cleitão, uma camiseta pro Cleitão, você vai usar essa camiseta do AutoGiro aí ou o patrão vai deixar? O patrão não vai saber, só colocar e falar, esqueci o uniforme, vim com o uniforme dar o AutoGiro, pode ser, pode ser, vamos fazer o que hoje? Fazer o remap, vamos ver o que ela vai ganhar de potência com o GRS, vai fazer tudo que tem pra fazer, GRS, escapamento de Titã, aqui nós é CGZero, ela vai subir lá pro Dinamão, vamos dar uma passada aqui pra ver o que ela tem de potência com o GRS, O GRS mano, ó, é, ó, XJ do Renato e a CB1000 do coisa aqui, hein, do Faustino, e agora a gente vai subir a CB1000 pra rampa ali já já rapaziada, Só tirar a outra CB1000 que tá ali na rampa ali, tem uma CB1000 2020 ali, ficou top o remap, hein? Ué, agora ela é camuflada? É, é, metade, metade, é a nova, é a nova, a nova moda, a nova moda do YouTube? A nova moda do YouTube. Top, hein, mano? É, mas top o que? Eu que me fiz lá na oficina. Ah, mano, eu comprei o bagulho e paguei baratinho pra mim, aqui foi um neguinho, esse aqui, o resto que tá mal feito foi eu. Aí rapaziada, a moto subindo pro dinamômetro aí, ó, ó, subiu a 1000, ó, moleque, top, ó, GRS, será que vai dar o bom? Deu a envelopada no GRS aqui, ó, vai ver o bagulho pegar fogo agora nesse envelope aqui. Será que o envelopeamento vai aguentar o pau aqui? Nossa, como é curta, tio. Rapaz. O escape vai derreter, mano. Será? O escape ou você fala só... Esse bagulho aqui, ó, derreter, ele põe lá e passa um... Um time aqui, arranca tudo, gente. É ou não é? E esse pneuzinho fino aqui? Então, é pra correr mais. 110 daí. Aqui, mano, esse aqui é uma Titan, entendeu? Não tá entendendo. É igual a Titan com o motor de Honda que a gente tá fazendo lá, mesma pegada. Amarrou a moto e já era. Olha, eu quero ver se vem cá lá MT, par de mim, agora, rapaz. Salvo você, filho. Dá tempo ainda de voltar atrás, hein. Do quê? Rapaz, pra cuspir esse escapamento profundo. Será? Vou provar pra vocês que a GRS não tá de brincadeira, filho. E esse adesivo colado aqui? Ah, é o envelopamento aqui, pra ficar igual aqui, ó, o envelopamento, mano. Ô, louco, os caras falaram pro privado aí que é papel contate isso aí, irmão. É, vocês vão ver papel contate. Não sei, vocês... Nooo... Vocês vão ver durar o bagulhinho, que não vai nem derreter, filho. Nossa, velho. Aí, ó. Ah, mas esse é aquele pra fogão, então, né? É, isso mesmo. Ah, entendi. Vamos esperar aqui o Paulinho aqui, pra dar uma passada nela. Aê! Sim, beleza ou não? Bom! Vamos passar a original, sem... Não, original não, né? Tá com... Com os capzinhos. GRS. A pontreira GRS e o restinho foi feito por nós lá no AutoGiro. Ah, tá bom. Ah, lá, ó. E tá com o fio de ar já, né? Fio de ar Cayenne. Então, nós vamos passar ela sem remap e com remap. Isso. Vamos ver o que que vai... O que que bicho que vai dar? Ó, vamos ver. É... Isso aí, é. Que bicho que vai dar a CB1000, hein? É, rapaziada. Vai passar a CB1000. É, rapaziada. E aí? Figuei? Figuei? Temos... Não tenho mais isso, mas não foi. É, rapaziada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GRUP Brolling Author 2 A CIDADE NO BRASIL O Paulinho ficou indignado agora. 117 cavalos, não tem remap, cortou com 248. Eu falei que você cortou com 249 comigo na rodovia, mano. Não tem remap, não tem nada. Mano do céu, olha esse capuzinho, rapaziada, ó. Rapaz, ganso, vai preparando o escapamento pra vender, você tá fudido. Aí, rapaziada, acabou de fazer o remap, mano. Eita, ligou o trem? Vamos colocar o trem aqui. Gostou? 2m abraço. Então, vamos rodar. Fui pra lá, não vai levar. Música Música Director Música Música Caramba 300 300? Música Música . . . Música Quem falou que esse bebê não dá presente? Música Não, mas é R$299 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 Tu é doido? Música 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 Olha lá, ó, o adesivo é bom, hein? Vai, você tá zoando o meu envelopamento aí, filho. O bagulho aguentou o pau. Põe a mão com o escapamento, você só. A bobota virar. Aí, rapaziada. Mano, o bagulho ficou top, hein? O que é isso aí? Esse é bom, o adesivo não é com o botão. Olha lá dentro, lá. Rapaz, pegou fogo alguma coisa aí. Pegou fogo? Ah, o adesivo tava... Mas também, né, tio? Você quer envelopar o escape? Rapaz, mas ficou bom pra caramba, filho. Durou pra ir. Durou até derreter, né? Durou pra derreter. Você viu a diferença aí, mano? Top. Quatro cavalos aqui, certo? No topo. Quatro cavalos. Mas nós ganhamos um pouquinho no mapa inteiro e de alta aqui, ó. De alta ganhamos um monte. Nós ganhamos isso aqui de velocidade. Então, por exemplo... É, rapaziada. Olha o tanto que ganhou de velocidade aí, ó. Tipo aqui, ó. Aqui é real, né? Com 218, ela cortava. Agora ela corta com 270, mano. 270 por hora, mais ou menos. Mas no painel vai dar bem mais. No painel dá doida. No painel ali deu 299. Entendeu? Você tá doido. 299, rapaziada. 299, ela deu. Então, assim, dúvida. Você fala, ah, quanto que melhorou de topo de cavalaria? Topo de cavalaria melhorou... Melhorou quatro cavalos. Certo? Você tá doido. Não, não tanto que liberou de aí. É, não tanto que... É, liberou. Minha moto já era boa. A moto já tava boa, aumentou tudo. Não tem que fazer muitos acertos, não. É mais liberação. Ficou top. É mesmo. Top. E acelerador e, enfim, restrição. Top. Rapaziada, o envelopamento que não aguentou, mano. Neguinho vai aproveitar e arrancar que tá quente. Tá quente, neguinho? Tá quente pra roubar. Quente pra bobota? Você tá doido, mano. Vamos ver aqui. Ó, rapaziada, ó. Vem aqui por aqui, ó. Ai, ai, tá quente. Eita, bobota. Esquentou tudo a mão aqui. Rapaziada, então a moto aí ganhou aí. Quatro cavalos. E olha o tanto que o bagulho abriu, mano, ó. Certo, louco. Ela cortava aqui e agora ela corta aqui, ó. Corta no painel com 2,99. Você tá doido. Quero ver quem tem coragem na 2,99. Filho, é então, Paulinho, o bagulho? Top demais. Top, né? Do tanto que ganha de velocidade. Rapaz, bom. E o quickzinho gostou, não? Top. A manteiga, né? Top. E fala pra galera aí, quem quiser esse quick aí. Fazem contato com a gente aí, Paulinho Superbikes aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Até o Instagram do Paulinho aí e o canal dele. No Instagram tem o contato, beleza? No canal também tem o contato. Tem tudo. Tem tudo. Entra lá e... É só fazer o remap, pode... Fazer o remap, fazer o quick. Esse quick aí, nós manda pra todo mundo. Como que é o nome daquele bagulho dos tiros que tá fazendo aí agora? Pop Zembainz. Pop Zembainz. Aí, rapaz, quem quiser fazer um pop aí, ó. Os pipoco. Os pipoco. É, mas todo mundo quer fazer barulho, né? Todo mundo quer fazer barulho. É, papo. Olha lá que bonito escape, rapaz. Tá, agora tirou o envelope, rapaziada. Aqui eu não tinha o que fazer, mano. Sabe quando eu não tinha o que fazer? Fiquei procurando o que fazer. Aí, ó, tirou. É, ficou força agora o escape, ficou top, hein? Rapaziada, escape de RS aí, surpreendeu, hein, bicho? Fala pra você, hein? Top, hein? 121 cavalinhos na roda. É cavalo pra bobota. Pô, escape aí, que presença. Ficou top, né? Funcionou, bicho. Tá quente, hein, cara? Aí, ó, esse capzinho bonito. Peraí, tipo. Top, hein, rapaziada? Massa pra caramba. Então, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje aí. Agradecer mais uma vez o Paulinho. Era melhor. Foi o chapo ter feito esse trampo aí da hora aí. E agora, a câmera não, homem. E agora a gente vai testar. Testar na rodovia, cuidado, né, viado? É, eu tenho que acelerar, mano. Falou pro Neguinho, o Neguinho acelera tudo. E o Quick testa devagar pra você acostumar com ele. Só enrolar o cabo e bater o pé. Só bater firme pra... Pra não remontar uma grana acima da outra. É isso aí, Neguinho. Demorou, eu vou testar essa moto aí. A gente vai ver o que vai dar de final. É, então a gente vai aí, próximo vídeo, testar, ver o que dá de final dessa moto. Peraí, eu vou tirar também. Ó, finaliza o vídeo aí, então, Neguinho. É nóis, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho